Chegou terça-feira e hoje é resultado de Inkex, vamos conferir a preferência dos jogadores, eles querem mais o Hazard ou querem mais o nosso Kamu Sapuri. Também teremos a nossa atualização sem nenhuma grande novidade, porém com uma surpresa que eu vou comentar aqui com vocês também. E vou mostrar pra vocês o passo a passo para resgatar o prêmio do evento aqui do PC, né? Lembrando que você precisa logar 7 dias, se você conseguir logar 1 dia pelo menos, você já ganha aí a premiação de 10 gemis. Vou mostrar aqui no finalzinho do vídeo o passo a passo e finalmente eu consegui resgatar as 10 gemis e hoje vou resgatar com vocês nesse vídeo também o meu segundo dia. Beleza? Se você começar hoje, você consegue terminar semana que vem, já que o evento termina na próxima terça-feira, ok? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nandir, sem que ser a Wake, então bora rapidinho aqui nas nossas atualizações que não tem muita novidade, né? Teremos aí o Alone Lost Canvas como banner durante essa semana. Lembrando que a partir de amanhã também será acrescentado na pool um novo personagem, o Sukiyo de taça, tá? Então em qualquer banner a partir de amanhã você poderá ter aí um Sukiyo, que é um personagem bem carinho e o mínimo recomendado. Então pra ele ser efetivo é 4555, personagem muito caro. Então sai cópias dele pra quem um dia pretende montá-lo e a qualquer momento receber o seu CR, fica ligado que isso aí é importante também. Outro detalhe aqui é, foi spoilado com vocês no vídeo, né? De sábado, não é que sai sexta, sábado aqui no canal, vídeo de spoilers, que teríamos aí o evento do Lune, né? Das Pedras Oniscientes. Foi confirmado aqui, porém, foi a coisa mais nada a ver do Thanatos. O Thanatos que tá na poeira divina. Poderia ter vindo o Exclamação, mas Thanatos, Artemis, mas Thanatos, deixar a galera escolher, né? Mas somente o Thanatos, vamos confirmar se só vai ser o Thanatos amanhã mesmo. Mas achei isso aqui um tiro no pé, até mesmo a própria GT, porque, poxa, a galera vai querer gastar dinheiro com a exclamação e com o Thanatos eles estão, não despertaram ainda. O Thanatos tá na poeira divina, muita gente pegou já o Thanatos na poeira divina. Obviamente, quem tá começando a conta, ter pouco tempo, não ter poeira divina pra despertar muitos personagens, pode aí receber essa monetização no CR do Thanatos. Mas eu acho que a exclamação de Athena e Artemis iriam monetizar muito mais, porque pegaria alguns jogadores que já tem mais tempo aí de game, e quem tem muito tempo de game já tinha se planejado pra pegar o Thanatos. Enfim, eles não me contrataram pra trabalhar no departamento de marketing deles, então é isso que acontece. Então, o Gato da Fortuna virá aí na próxima segunda-feira, teremos a segunda semana do Mili. É, acabou. Poderá ter algum evento surpresa, não sei, mas a gente vai confirmar isso amanhã. E no vídeo dos spoilers ficou pendente a compra privilegiada, que é aquele evento Pay to Win, que a gente consegue pegar algumas recompensas, né, via Pay to Win. Então, seria somente isso aqui que não, que tá pendente aí. Confere aí, inspecção santuário, se você já gastou todas as suas moedas, e confere se tem algum evento aí pendente. É, torre do selo, reseta amanhã. As coisas lá dessa página aqui também, o que você não conseguir finalizar aqui no diário, finaliza aqui, beleza, porque amanhã é dia 1º, ok? Então, vamos agora para os resultados das enquetes, e depois do finalzinho, eu trago aí também como que faz o passo a passo para pegar aqui o evento do login do desktop, que é uma coisa bem atípica, né, então é isso, vamos lá para o resultado. Para começar, aqui hoje eu perguntei há pouco tempo, né, então tem uma hora que eu fiz a pesquisa, mas 1 quarto aqui dos jogadores não estão conseguindo pegar o, como é que fala, a recompensa. Então, por isso que eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Matematicamente falando, se a gente excluir quem não tem o PC, aproximadamente metade dos jogadores que jogam no PC não está conseguindo pegar, inclusive eu, ou consegui ontem, né, então por isso que eu vou fazer esse passo a passo aqui com vocês, tá certo? É, aqui, ontem eu postei o resultado aí da enquete da galera, né, se teria mais interesse no Havit ou no Camus Apuri, e a gente vê que o Hype está muito maior no Havit do que do Camus, e 20%, ou seja, um quinto aí dos jogadores, não tem interesse em nenhum dos dois. Temos que tomar cuidado referente ao investimento, né, que a gente vai fazer. Ontem eu trouxe aí para vocês o guia de upskill dos dois personagens, tá certo? E depois deles vai vir um SSX em janeiro. Tem que tomar cuidado referente ao investimento, talvez seja revelado aí nas próximas semanas, quando o Camus estiver chegando aqui no Global, a próxima unidade SSX lá no servidor de teste, então pelo menos a gente já vai ter um parâmetro do que esperar do SSX, não vai dar para saber o investimento que a gente vai ter nele, né, porque o Camus Apuri já vai estar para a gente no banner, né, normalmente até ser lançado no banner oficial no chinês, já saiu o banner do Camus Apuri, e aí a gente não sabe se o personagem vai ser OP ou não no DG, mas no servidor de teste dá para saber pelo menos as mecânicas para saber se vai ser interessante ou não. Teve alguns comentários falando que não seria SSX, lembrando que SSX, o padrão é 3S e 1SSX, 3S e 1SSX, então recebemos o Top Acheronte, Camus Apuri, Hasgad 3, aí SSX, ok? Que seria aí em janeiro no chinês e em fevereiro no Global ou final de janeiro, que é o que aconteceu com a Serafina, né? A Serafina chegou entre final de janeiro e início de fevereiro, eles mudam aí as datas do personagem. Mas enfim, a galera está muito mais rapada no Hasgad, tá? Porque é um personagem defensivo, é um personagem que eu acho que os dois aqui são bons para quem não é competitivo, né? Porque quando o inimigo é mais forte, é interessante a gente controlar ele, né? Porque por mais forte que eles sejam picolé, não elimina ninguém. Mas também o Hasgad vai ser bom para aquela time retranca de death toll que a gente tem, de build tapinha, eu acho que vai ser muito mais interessante. E o Hasgad, ele é mais anti-meta para esse tipo de build, que combina também com o Shun M&M, quem gosta de bastante aí de Shun M&M, ele combina demais, então eu curti. Mas o Hasgad também, tá? Mas obviamente eu tenho um apreço pelo personagem de controle, personagem de congelamento, Camus, né? Enfim, era o cavaleiro de ouro que eu mais curtia quando eu era criança também. Então, eu vou pegar provavelmente os dois. Devo deixar aí os dois com um treinamento, eu não sei, vamos ver aqui quantos livros que eu tenho. Aí vocês já vão ter uma noção. Até que livro? Eu não estou tão mal, eu estou com 40 livros aqui, 40... Ah, não sei quantos livros que eu tenho. A cada 10 é 300, né? É, 40... É, um pouco mais de 40 livros aqui que eu tenho. Então, eu tenho um livro suficiente para pegar o Camus que eu economizei no Acheronte, né? No Acheronte gastei 9, tive 1,5 de instituição, 7,5 que eu gastei no Acheronte. Então, vai dar para pegar aí o Camus, que eu pretendo fazer um investimento aí de 26 livros em cada um, né? Fechar o treinamento de 26 livros. E ter um e meio. Então, eu vou congelar esses livros. E quando chegar o SSX, eu devo ter aí os 40, 50 livros quando chegar eles. Aí, o próximo, se for top, aí eu não sei o que vai acontecer, né? Porque não vai ter livros para economizar. Mas eu vou refletir ainda sobre fechar o treinamento ou não dos personagens, tá certo? Que até mesmo, eles têm versão mais barata que dá para upar somente as que o... Sei lá, o Camus... Ah, o Camus é mais caro, né? Mas é mais esse que o 1 e 2 do Rasmus é mais ruim. Então, talvez eu estou pensando se eu deixar ele em 1,5,3, 1,5,4. Vamos ver o desempenho dele nos duelos galácticos. O Camus eu devo deixar ele... Eu estou pretendendo deixar o Camus 1,4,5,5. Então, ele vai sair mais caro. O Rasmus, talvez eu possa economizar nele aí também, né? Para a gente se preparar para depois do SSX e economizar livros. Mas isso aí é assunto, né? Para a gente verificar depois do DG. Lembrando que o Rasmus entra aí nos duelos sagrados sem alterações. Ó, nos duelos galácticos sem alterações na quarta-feira. Então, quando ele sair nos duelos galácticos, eu venho e trago o vídeo aqui para vocês. Ou quarta-feira no vídeo da tarde, ou quinta-feira no vídeo da manhã mesmo. Tá ok? E eu fiz uma outra enquete também, semana passada, referente à quantidade de jogadores que já possuem o Gestalt. Então, Gestalt despertado, 3%. Eu estou aqui, ó, despertando o meu Gestalt. Por enquanto, eu tenho 4 peças. Nos 6 balzinhos dele, eu consegui 3 peças, só que 2 eu já tinha comprado, né? Aí veio uma aqui pronta, pelo menos. Vem a ombreira dele pronta, então falta caçar mais 2 peças aí. Então, estou despertando o meu aqui aos poucos. Sem interesse em despertá-lo, 20%. Ou porque está investindo em outro personagem, ou porque realmente não gostou dele, né? Estou ainda esperando as peças aparecerem. Então, 79% arredondando aqui. Está com bastante interesse no Gestalt. E não tem poeira, né? Principalmente jogadores novos que não tem poeira. 8%. Jogadores novos é o intermediário, né? Porque tem muito CR. Mas jogador que tem mais de 3 anos aí, normalmente não sofre com poeira, a menos que não administrou bem. Eu, por exemplo, tenho muita poeira, mas eu não fico... Eu atualizo duas vezes por dia, né? Mas aqui eu tenho muita poeira pra farmar, né? Mas é isso. Esse, então, é um resultado até mesmo pra vocês saberem a quantidade de galera que já conseguiu despertar também. Normalmente é mais pay to win em uma semana, né? Mas tem free to play que consegue despertar com muita sorte, mas é bem minoria. Ok? Desses 3% aqui, normalmente é mais pay to win. Um ou outro que é free to play. Porque é sofrido. Porque ter esse tanto de poeira pra ficar atualizando, free to play tá especiando muito. Mas isso aí, então, foram os resultados das enquetes que teve aí durante essa semana. Na próxima terça-feira eu trago mais resultados das próximas enquetes também. E agora vamos conferir a última informação desse vídeo. de como é que faz pra pegar aquela premiação do login de desktop, né? Então, metade aqui praticamente não tem PC. Agora vocês vão descobrir também, caso algum dia vocês tenham esse PC pra jogar, como que tá acontecendo e por que muitos jogadores não conseguiram pegar. O que que acontece? Esse aqui é o emulador PC. Beleza? Fechei o jogo, porque ele não fica aqui aberto também. Você tem que entrar aqui, ó. Nos jogos e entrar no banner do evento. Eu estava entrando no aplicativo da GT e estava pedindo pra baixar e tal. E não, você tem que entrar no emulador e no próprio banner do emulador. O tutorial, pra quem viu, tava incrível, né? Mas é assim, aí você entrou aqui e você resgata. Pronto, parabéns, obtive aqui o meu segundo dia. Então, são sete dias. Então, quem conseguir hoje, terça-feira, poderá resgatar as 20 gemas, tá certo? Porém, quem não conseguir, por exemplo, ver o vídeo de amanhã, menos um dia. Quinta-feira, menos um dia. Mas pelo menos o primeiro dia aqui, até o dia 5, né? É um pegamento de livro azul, eu acho. Vai conseguir dar aquele resgate aí também. Ué, embora aqui, ó, eu já tô conseguindo resgatar tudo, gente, ó. É, porque eu já tava logando no PC anteriormente, não loguei no fim de semana. Então, por isso que ficou faltando dois dias. Então, quem já estava logando no PC e não conseguiu resgatar, já poderá resgatar tudo aí também, ó. Né, quem logou de quarta-feira até hoje já vai conseguir resgatar tudo. Aí eu fiquei três dias sem logar, ó, enfim. É, pelo menos eu vou conseguir resgatar antecipado também. Então, já tá aí, né? Isso aqui eu consegui também, porque eu fiz os convites aí a alguns jogadores da era moralzinha, né? Então, ficou faltando aqui duas pessoas. Mas, enfim, então, é isso aí. É como que faz para resgatar as recompensas do evento no PC. Obrigado aí, foi graças à galera lá do grupo do Zap, que eu esqueci o nome, foi mal, que fez o videozinho do passo a passo aqui para mim, para eu passar aqui para vocês também. Se vocês quiserem participar do grupo do Zap, link na descrição dos vídeos, em todos. E também se você é do servidor A1, quiser participar, tá sem legião, confere lá no grupo do Zap também. É só me chamar que você poderá participar da legião também, tá certo? É uma legião apenas para farmar, não é legião competitiva. Então, fica à vontade, se você tiver interesse. Vou ficando por aqui, então, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!